olá pessoal nesse vídeo novos eu vou estar mostrando para vocês aí como está ficando a serrinha essa aqui é a serra cs1 da serb ok e eu vou estar mostrando os trabalhos que já foram feitos pra vocês e acompanhando aí eu vou virando aqui ó porque a o reflexo da lâmpada marca essas coisas aqui parece que está mal pintado mas está tão brilhoso aqui lá bom então tá vamos lá é se vocês gostarem do vídeo deixa o seu like lá compartilhe deixe os comentários e se não for inscrito se inscreva no canal tá bom então vamos lá com essa é essa maquininha que vocês devem ter visto lá no vídeo anterior que eu peguei ela numa situação muito crítica esses dois pezinhos aqui ó do lado de trás eles estavam quebrado aí eu chanfrei e aqueci as peças e fiz a solda com eletrodo de ferro fundido não limável e aí tá aí ó tudo certinho bem resistente não vai quebrar tá e tá tudo prontinho é eu fiz o preparei a estrutura essa base em aqui passei o prime e depois passei a tinta a mesma coisa fiz aqui na nessa partezinha aqui da máquina tá aqui já tá pronto para levar os as peças mas as peças daqui ainda 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 vou mexer tem alguma já pronta que eu vou mostrar daqui a pouco ok e que mais aqui também a plaquinha da serve tá já tá colocadinha vocês devem ter visto lá eu fazer o o rebaixar o o o a cabecinha do do arrebite deixar ele menorzinho um pouco para ficar mais bonitinho aqui ó vocês verem ficou bem bem certinho tem um vídeo lá mostrando vou fazer isso aqui um dos últimos vídeos agora esses parafusos aqui ó eu coloquei por enquanto galvanizado mas eles vão ser substituído por aço inox tá tá toda certinho já que não precisa de tinta que aqui vai rolar aquela peça que gira aqui ó seria isso aqui ó e eu vou tá mostrando mais alguma coisa aqui então tá bom tá aí tudo certinho vou mudar a câmera de lugar aqui pra gente ver mais alguma coisinha aqui tá tá essa aqui ó essa aqui ó essa aqui é a pecinha que já tá pronta também essa aqui vai junto com essa aqui ó ok ela vai assim e ela vai ser montada lá tá é esses manipulizinhos aqui eu não fiz não mexi não tentei ainda mas eu só lixei esse daqui é um daqueles que vai na lateral tem um que vai aqui ó e tem o outro que seria esse aqui ó pra você regular a altura da serra de corte tá ainda não tem nem mexendo ele ainda bom essa peça aqui é aquela peça que vai debaixo dessa tampa de mesa aqui ó que eu vou mostrar ainda ela vai mostrar aqui ela vai aqui tá tá isso aqui vai aqui ó ela vai desse jeito aqui ó mas eu tô pensando seriamente se eu vou colocar ela pra não estragar essa pintura aqui ó ficou tão bonitinha que isso aqui ela vai regular subir e descer aqui ó esse tampo aqui ó é o tampo que vai aqui ok aqui ó é a base do motor e nessa base do motor vai esses parafusos aqui ó logicamente que vai ser substituído vou fazer esse chanfrinho aqui no grau que esse chanfrinho esse chanfrinho vai ele só encaixa aqui ó tá mas ainda vou pegar uma bloquinha de centro pra melhorar isso aqui tá bom os dois lados eu vou pegar uma broca de centro pra vocês dar uma olhada pra vocês entenderem o que que é tá então lá então vamos lá a bloquinha de centro seria essa aqui né que eu tenho aqui da Dome tá vendo aqui ó seria isso aqui essa broca de centro aqui a gente vai dar uma passadinha nela aqui ó tá só um pouquinho aqui pra acertar o ângulo do furinho dos dois lados e aí aqui ó fazer esse esse parafusinho novo aqui nesse mesmo grau aqui ó tá isso aqui é um pedacinho da do esticador que ela veio tão ruim que tava até quebrado lá mas vai ser feito novo é é vamos lá essa aqui ó é aquela peça que vai na vamos virar a câmera aqui agora essa aqui ó essa aqui ó aquela peça que vai lá em cima né aqui vai uma escalinha pra você acertar o a graduação da máquina essa aqui ó e a escalinha dela deveria ser né mas não existe mais eu vou fazer uma nova ok vou fazer uma nova essa peça aqui ó é a que vai em cima que ela regula é só o apoio da mesa pra ela andar pra um lado e pro outro pra você fazer a regulagem ela vai fixa aqui ó ela vai fixa aqui ó tá ela vai assim ok tá aí aqui eu já recuperei essas duas roscas aqui que tinha um parafusinho travado esse lado aqui vai um pino pra fora que encaixa na base só que eu só fiz um furinho de centro aqui que eu vou ver a posição que ele vai ficar direitinho pra eu refazer esse furo aqui e colocar o pininho aqui correto colocar um pino aqui com rosca alguma coisa assim rosca aqui dentro e ele liso aqui pra fora tá mas tá aí ó prontinho também é vamos mudar mais um pouquinho aqui essa aqui é a base a basezinha né aqui ó tá prontinho também toda pintada aqui tá pintado só tá protegido aqui ó eu pintei a base dela de cinza grafite tá tá protegido aqui pra não riscar essa aqui são as duas partezinhas que vai nas laterais aqui ó de extensão da mesa tá essa aqui já falei vamos aqui então agora essa aqui é a reguinha pra você regular a altura de corte ainda não mexe nela essa aqui é a outra peçazinha né de você apertar isso aqui ó tá que ela vai aqui aí vai uma ruela e você aperta e regula esse daqui é um eixinho que segura a proteção do do motor e da da poliazinha ali mas eu vou fazer novo esse outro aqui também eu vou fazer novo esse outro aqui também eu vou fazer novo esses dois aqui esses dois aqui ó tá vendo que tá com um pontinho aqui esses dois aqui é daqui ó é daqui ó daqui ó tá esse aqui é o que faz a que levanta e desce a serra a mesma coisa ele tá centralizadinho aqui ó mas eu acho que é muito pequeno eu vou fazer um maior aqui ó tá pra ele ficar mais reforçado ok? funcionou sempre assim mas eu vou dar uma melhorada nisso aqui ok? esse aqui esse aqui é o é o que você estica estica a correr que vai nessa base aqui já tô com material pra fazer esse esse aqui novo ó ó aqui o material ó todo o material tá aqui pra fazer a nem abrir ainda ó esse material é pra fazer esse eixo fazer esses dois aqui esses quatro tá? e fazer esse eixinho aqui ó esse eixo aqui é o eixo da a onde vai a serra já soltei aqui isso aqui é uma sob pressão tá? já soltei aqui falta só tirar esse rolamentinho aqui aqui a porca tá um pouquinho de folga tá apertando ainda mas eu vou fazer novo esse eixo tá? ou eu vou recuperar ele aqui soldar aqui e fazer outra rosca a porca também eu vou fazer nova vou comprar de repente eu faço uma sub medida tá? tá aí o eixo o rolamentinho logicamente que a gente vai trocar ele e tá aqui o rolamentinho tirei um lado deixei o outro ali só pra mim não perder a posição e agora a gente vai fazer o seguinte agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente consegue descobrir qual é a medida do rolamento é aqui o pai dos burros ok? eu vou mostrar pra vocês como a gente consegue descobrir um rolamento a medida o número do rolamento pelo diâmetro dele tá? então tá aqui um catálogo da SKF meu tem vários catálogos tem SKF tem NSK tem FAG tem vários catálogos eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz pra pra descobrir o rolamento tá? então esse rolamentinho aqui ó ele tem tem 15 tem 15 não sei se dá pra ver aí 15 35 11 ele é blindado é ZZ no caso se for SKF é ZZ se for plaquinha de de metal é ZZ se for plaquinha de plástico é é DDU ou 2RS depende da marca tá? então tá é é 35 15 11 vamos ver que rolamento que é esse bom eu já deixei o catálogo já mais ou menos na página só pra facilitar aqui pro vídeo não estender muito aí vocês vão olhar aqui ó o rolamento é o seguinte no catálogo se vocês olharem essas abinhas aqui ó cada uma é uma especificação de cada tipo de rolamento ó tá? rolamento de esfera rolamento cônico rolamento vários tipos então a gente quer o rolamento de uma carreira de esfera tem uma carreira tem duas carreiras de esfera tá vendo? tem rolamento de rolete etc então a gente vai nessa aqui ó tá? aí a gente pode vir aqui e sair procurando o que a gente quer só que eu já coloquei na página correta aqui ó já pra pra facilitar aqui ó então vamos lá vou colocar aqui ó e vou dar uma acertadinha na câmera aqui vou dar uma acertadinha na câmera aqui ó vou dar uma acertadinha na câmera aqui ó que era o seguinte ó ele tem 15mm interno se vocês olharem aqui em cima ó ó tá aqui ó diâmetro D1 tá? aqui ó D1 é aqui dentro o D é o diâmetro externo que é o D maiúsculo e o D D minúsculo é o diâmetro interno e o B é a é a largura tá? então vamos lá ó eu quero de 15 então todos esses rolamentos aqui ó até aqui ele tem 15 interno então eu quero 15 interno por 35 e por 11 tá? essas aqui são as medidas dele peraí tá aqui ó 15 35 11 aí tem as medidas todas aqui né que precisa e o número dele tá aqui ó aqui tá vendo aqui ó 6.202 tá? aí ele pode ser se ele colocar por 6.202 ele não tem blindagem se você colocar da SKF 6.202 ZZ ele é blindado que seria o correto tá? então tá aqui ó 6.202 esse é o número do rolamento tá bom? bom o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe o like de vocês aí se inscrevam no canal faça seus comentários se tiver dúvida por favor pode pode me perguntar e compartilhe aí com os amigos tá? e até o próximo vídeo muito obrigado tchau